Boa, então vamos lá começar. Bem, agora que os miúdos já estão na escola, vou aproveitar para fazer a granola cá de casa, que é absolutamente divinal, deliciosa, reconfortante, crocante, vocês vão ver. Para além de ser extremamente saudável também, venham daí. Bem, para esta granola o que é que nós vamos precisar? De flocos de aveia, amêndoas, mais ou menos 100 gramas de amêndoas, sementes de girassol, sementes de abóbora, sementes de sésamo. Com estes ingredientes nós vamos ter uma granola extremamente rica, rica em cálcio, em zinco, em magnésio e proteína também. Vamos começar por fazer uma calda e vamos começar por juntar um adoçante que eu utilizo, que é a geleia de arroz, que é um pouco mais saudável do que o açúcar tradicional e que resulta muito bem nesta receita. Portanto, colocamos num tacho geleia de arroz. Vou utilizar também um creme de maçã, que vocês podem facilmente fazer em casa, utilizando apenas, cozendo um pouco de maçã com um bocadinho de água, ou então podem comprar já daqueles em frascos que também se vendem nos pancados. Tenham que ter atenção para não ter açúcar adicionado. Óleo de coco. Eu nesta receita gosto de utilizar o óleo de coco porque o bestinho com o cacau dá um toque especial. Cacau. Eu vou utilizar aqui mais ou menos 3 a 4 colheres de sopa de cacau, mas se vocês preferirem podem também utilizar chocolate de barra, previamente triturado, que também funciona muito bem. Hum, isso vai ficar assim mesmo aquele caramelo bom. Vamos adicionar uma colher de chá de canela e meia colher de gengibre em pó. Vamos ver que vai ficar lindamente com o cacau. E outra coisa muito importante, em tudo o que é doce, fica sempre bem uma pitadinha de sal. Vai ajudar a realçar os sabores e sabe muito bem encontrar assim de vez em quando um saborzinho no meio da granola, um saborzinho assim mais salgado, levemente mais salgado. Vamos ver que é delicioso. Podemos também pôr umas raspas de laranja, baunilha. Isso é dar asas à nossa imaginação. Ok, temos aqui o nosso creme de cacau e agora vamos juntar os flocos de aveia, finos e grossos misturados, amêndoa, riquíssima em cálcio. Depois eu fiz aqui uma mistura de várias sementes, de girassol e algumas de abóbora. Vamos abusar delas. As sementes de sésamo ajudam a alcalinizar o corpo. Depois em casa vocês podem também escolher as sementes da vossa preferência. Se não quiserem usar amêndoas e preferirem usar a vossa, também fica ótimo. E agora vamos à melhor parte, que é juntar chocolate na aveia. Vamos envolver muito bem para ficarem assim quase que caramelizadas. Eu estou para aqui a falar, mas não é preciso apanhar tudo o que eu estou a dizer. Eu vou bater, bater, bater. Para esta granola, o ideal é forrar o tabuleiro com papel vegetal, porque é muito mais fácil depois para poderem colocar a granola. E olhem que isto dá mesmo uma grande quantidade, como vocês podem ver. Espalhar muito bem, para que fique uniforme. Levar ao forno então a 160 graus. E muito importante, ir sempre mexendo a cada 10 minutos, para que ela fique lá estado, de igual maneira tostada. Ok, outro ingrediente muito importante, que eu ainda não falei, são as passas. Quando a granola sai quentinha do forno, nós adicionamos as passas e misturamos bem, para que o doce das passas seja absorvido pela granola com o calor. A granola está pronta e eu coloquei, antes dela sair, mais ou menos um minuto antes, uns fiozinhos de geleia de arroz, para agora ficar assim caramelizado e crocante, que fica absolutamente delicioso. Eu vou juntar as passas e agora envolver a banana. E a banana aqui, tipo uma trouxa. Espalhamos, podem. Senão, se ela ficar toda muito junta, com o calor, acaba por ficar mole da umidade que cria. Por isso, nós queremos que ela arrefeça bem espalhada. Ela ainda está muito quente, mas eu não resisto. Vocês desculpem. Hum, hum, tupi. Agora que a granola já está fria e bem crocante, nós vamos colocá-la num bonito fraco. Bom apetite, espero que tenham gostado. Vou partilhar muito mais vídeos convosco. Espero que gostem e façam um like se gostaram deste vídeo. E até à próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti